À medida que as plataformas de gás e petróleo vêm sendo aposentadas, tem surgido propostas para usos alternativos, e algumas já são realidade. Os cemitérios de plataformas e equipamentos de perfuração estão trabalhando para convertê-los em laboratórios marítimos, estações de radar e pontos de mergulho. E até como base para um elevador até as estrelas. Pode parecer ficção, mas, para muitos cientistas e engenheiros, plataformas de petróleo convertidas podem ser usadas em um novo programa espacial, diferente de qualquer outro. Com essa tecnologia, cargas e pessoas seriam transportadas até a órbita da Terra e além, pegando um elevador até um satélite em órbita, ao longo de um cabo preso a uma estação em Terra, sobre uma plataforma de petróleo convertida. O elevador espacial, falando em termos simples, tem um cabo com uma ponta na Terra e outra no espaço, e pode ser escalado através de ascensores mecânicos, dá acesso ao espaço sem o uso de foguetes. O extremo do cabo, preso à Terra, seria ancorado a uma plataforma de petróleo. Ancorada ao leito do mar, ela serviria como base de operações para o elevador espacial. Especialistas em viagens espaciais garantem que as dinâmicas são simples, diretas e que podem funcionar. Para usar o elevador espacial, é só lançar um satélite em órbita, que lançará um cabo no solo. Você agarra esse cabo na Terra e envia ascensores cabo acima, para torná-lo maior, e assim montar um elevador espacial completo. A gravidade esticaria o cabo ligando a estação espacial à plataforma de petróleo, do mesmo jeito que um barbante amarrado a uma bola permanece esticado. O cabo terá quase 10 mil quilômetros de comprimento, e ele não se partirá porque usaremos o material mais resistente que já foi inventado. São nanocabos de carbono. É carbono na forma de tubos. É bem parecido com grafite. E quilo por quilo é várias centenas de vezes mais forte do que o aço, e mais resistente que qualquer outro material que o homem já produziu. Os ascensores mecânicos seriam alimentados por um feixe elétrico enviado da Terra através de um laser. A eficiência energética dessa nova alternativa pode transformar o ônibus espacial em uma coisa do passado. Hoje, o ônibus espacial pode carregar 20 toneladas para o espaço, mais ou menos o mesmo que um caminhão grande. No elevador espacial, o primeiro, bem pequeno, podemos lançar cerca de 13 toneladas, e ele pode subir quase 35 mil quilômetros e meio. Ou podemos ir além e lançá-lo até a Lua ou até Marte. Portanto, é um sistema que pode suportar muito mais carga, e o elevador pode ser expandido de 20 para 50 toneladas, 100 toneladas. Podemos aumentar essa capacidade diariamente. Lançamento confirmado. Embora a NASA ainda vá aposentar seus foguetes, a agência incentiva o desenvolvimento do elevador espacial através das competições do Centennial Challenger. Existem duas competições. Uma delas é a competição do ascensor. Você tem que construir um ascensor com energia transmitida em feixe. Não pode usar fios. E em 2007, tinha de subir um cabo de até 90 metros, direto, em pouco tempo, mais ou menos um minuto. Aquele que consegue subir mais rápido e com maior carga, vence. Ou outro desafio é a competição do cabo, que é desenvolver os materiais de alta resistência necessários para produzi-lo. É um cabo de guerra de alta tecnologia. Você tem dois cabos pequenos e eles são esticados. E aquele que se romper antes, perde. O NASA Centennial Challenge tem uma premiação hoje que é de 500 mil dólares para cada uma das competições. E pode chegar até 2 milhões de dólares nos próximos dois anos.